Recentemente, no começo da semana, esperando quase uma década, a dublagem de Naruto finalmente retornou. E depois de assistir essa nova temporada recém-lançada, posso dizer abertamente com vocês que esses novos materiais ficaram simplesmente incríveis. E que eles não são apenas mais uma nova temporada em si, mas um pedido de desculpa também e uma carta de amor aos fãs da dublagem pra dizer que eles estão aqui e que eles não deixarão o público na mão até o final dessa adaptação. E então no vídeo de hoje, vamos comentar sobre o retorno da dublagem de Naruto e Pudem, trazendo pontos positivos, pontos negativos, o que mudou e o que mudará futuramente com as próximas temporadas do anime. Mas é claro, caso você seja novo por aqui, caiu de paraquedas aqui no canal, se possível se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Combinado então, bora! Pois bem meus amigos, começando então o vídeo de hoje, como vocês sabem, depois de quase 10 anos de hiato com a dublagem, o anime de Naruto e Pudem finalmente retornou. E se você, assim como eu, começou assistindo o anime lá no começo dos anos 2000, sabe que tudo isso é um prato cheio que todo fã nostálgico do anime queria receber há muito tempo. E mesmo com os diversos problemas de produção e o enorme hiato que tivemos no anime desde 2015 pra cá, era de se esperar que as temporadas a seguir seriam repletas de mudanças com o material final. Principalmente quando se trata de manter a fidelidade com as mesmas vozes que faziam a composição do material inicial. Afinal de contas, estamos falando de um período de quase 20 anos desde que a dublagem dessa franquia começou. E nesse meio tempo, muitas coisas podem acontecer com a equipe original, desde mudanças na carreira, mudanças de estúdio, aposentadorias e por aí vai. Então a gente já sabia que mudanças de fato iriam acontecer com a dublagem da franquia, e aquela sensação de receio estava presente entre nós. Mas, obviamente, já estávamos prontos pra acompanhar essa nova fase do anime que a gente começou acompanhando há muito tempo atrás. E sim, antes de mais nada, eu entendo que tem muita gente que não gosta dos materiais dublados e prefere ali a versão original em japonês e tudo mais. Porém, o que vale ressaltar sobre isso é que a experiência de dublagem é algo completamente diferente. Já que essa é uma experiência que você pode se sentir na sua zona de conforto, apreciando ali a animação, podendo apreciar os elementos gerais ali da composição do anime em geral, sem perder o foco ali com legenda, sem perder o foco daquilo que está sendo mostrado em tela pra você. Fora que também existe um trabalho de atuação por trás de tudo isso, que não é como basicamente ler uma legenda e tentar interpretar ali a atuação daquilo que você ouve, daquilo que você vê e tudo mais, mas sim o fato de você ouvir a atuação de um bom dublador e conseguir prestar atenção naquilo que a animação te proporciona ao mesmo tempo. Obviamente, sem perder o foco em nada do que está sendo entregue pra você. Sendo essa, sem dúvida, a experiência mais completa que você pode chegar de um japonês assistindo ali os episódios sem legenda em sua voz e idioma original. E honestamente, eu particularmente prefiro acompanhar qualquer mídia que seja realmente dublada do que acompanhar o material legendado de fato. Obviamente, não sendo pelo fato da preguiça da leitura, eu realmente não me importo de ler ou interpretar aquilo que estará sendo entregue ali em tela pra mim, mas eu tenho certeza que muitos detalhes que vão estar passando ali durante a animação e tudo mais, vão acabar passando despercebido na frente dos meus olhos, simplesmente porque eu vou estar focado também com mais um dos elementos ali que estará em tela. Ou seja, a própria legenda. Somado ao fato também da interpretação ali do autor, né, que estará por trás daquele personagem e tudo mais, afinal de contas, o Seijo original ou o dublador que fará a adaptação para o nosso idioma, não estará apenas lendo um texto escriptado ali e tudo mais, como alguém que narra aqui um vídeo pra vocês. Existe, obviamente, um trabalho de atuação, uma experiência de anos de trabalho, que acarretará em uma ótima experiência para aqueles que estarão acompanhando esse trabalho final. E como eu comentei agora no comecinho desse vídeo, havia sim um certo receio para o retorno da dublagem de Naruto, e a gente ainda não sabia de fato o que esperar de tudo isso. Porém, diferente de todo esse receio, essa nova temporada acabou surpreendendo boa parte daqueles que a acompanharam, afinal de contas, muitas surpresas estariam por vir. E essa nova leva de episódios iria então compor ali do episódio 113 até o episódio 151, nos trazendo então um arco que estaria mais focado no Sasuke dessa vez, onde vimos, ao longo dessa temporada, toda a sua jornada de vingança e um misto ali de momentos que marcariam o rumo desse personagem. E surpreendendo o total de zero pessoas, o Robson Kumode, o dublador do Sasuke, manteve o seu trabalho impecável de atuação com esse personagem, sendo uma das vozes que carregou boa parte da narrativa desse arco por completo. Trazendo ali um misto de emoções onde vimos aquele Sasuke fodão, imponente e tudo mais, mas também vimos diversos contrastes ali do mesmo personagem, como por exemplo, o pequeno Sasuke ali, inocente e tudo mais, ou até mesmo momentos mais tristes e de alívio cômico do personagem. Porém, além de tudo isso, vimos vozes marcantes que retornaram ali dentro dessa adaptação, como por exemplo, o Orochimaru, que nos trouxe muito daquela sensação nostálgica de vilão principal lá da primeira fase do anime. Assim como também, nessa temporada teríamos a adição de diversos novos personagens que seriam explorados a partir daqui, como foi o caso do time Rebby que acompanharia o Sasuke nessa nova jornada. E sobre esses novos personagens, esse foi um dos pontos principais que me fez gostar ainda mais dessa temporada dublada. Afinal de contas, Suigetsu, Karin e Jugo são personagens que nunca me chamaram atenção até o presente momento do anime, já que eu nunca tive nenhum tipo de interesse nesses personagens e eles sempre foram personagens os quais pra mim estavam ali somente por estar. Porém, com a versão dublada e principalmente com a magia daquela abrasileirada ali, né, que eles dão nas adaptações, durante os diálogos e tudo mais, esses personagens começaram a ganhar um pouco mais da minha atenção. Em especial falando sobre o Suigetsu, que foi o personagem que mais se destacou dos personagens novos, né, mostrando ali um pouco mais da personalidade do personagem. Além de deixar bem mais clara a relação complicada que ele tem ali com a Karin e tudo mais, sendo um personagem que quebra alguns momentos ali, né, com alívio cômico e tudo mais, mas que ele também está ali sempre somando em algo dentro da jornada desse novo arco. Mas agora falando sobre as alterações da dublagem, apesar de haver algumas vozes que eu demorei pra me adaptar, como por exemplo o Kakashi Criança e até mesmo o Deidara, haviam outras dentro desse arco as quais me preocupavam muito, devido a importância e também a dificuldade de execução de determinados personagens que seriam muito destacados dentro desse arco, já que a gente está falando do Jiraiya e do Pain. No caso do personagem do Jiraiya, esse aqui era um dos que mais me preocupava dentro de toda a adaptação, já que esse personagem teve uma mudança de dublador, que já tinha acontecido desde o episódio 52, lá na primeira versão, né, de 2015. Mas aqui, nesse momento, seria o ponto crucial e decisivo desse personagem, já que sabemos que o Jiraiya, ele é de longe um dos, se não o mais importante personagem da narrativa principal de Naruto, pelo menos até o momento desse arco. E além de tudo isso, ele é um personagem extremamente complexo, cheio de nuances e de momentos ali que levarão o personagem de 0 a 100 em um segundo. Sendo esse um personagem que faz ali um alívio cômico muito forte, mas ao mesmo tempo um personagem muito sério e pragmático, capaz de fazer ali discursos muito fortes, dar lições e também passar uma carga emotiva muito grande durante boa parte de suas aparições. E durante a primeira fase de Naruto, lá no clássico, a voz do Raul, o primeiro dublador ali do Jiraiya, era algo totalmente nostálgico, e que era tão marcante e difícil de sair da nossa lembrança, que acabou deixando ali uma difícil tarefa pro Cesar Emílio de interpretar o momento mais importante desse personagem no arco atual. E pasmem, o receio que eu tive desapareceu completamente na medida em que o Jiraiya se mostrava ser uma das vozes que mais marcaria a minha experiência no retorno dessa adaptação dublada. Já que todo o peso do personagem, além de todos os momentos que o envolveram nessa parte da história, trouxeram a experiência que eu comentei com vocês logo no começo do vídeo, fazendo com que a gente pudesse apreciar uma boa luta e uma boa história sem perder o foco daquilo que a gente tá vendo. Sabendo assim que existe alguém por trás daquele personagem que está dando a vida pra entregar o melhor de si, pra interpretar aquele personagem da melhor forma possível. Sendo essa aqui uma das melhores experiências que eu tive com o retorno nessa nova temporada. E o Jiraiya na voz do Cesar Emílio foi de longe a maior e a melhor surpresa que eu tive até aqui. Porém do outro lado, eu ainda tinha receio com o caso do Pain, que seria dublado então pelo famoso, né, o Endel Bezerra, o dublador ali do Goku. E esse aqui então seria um ponto que acabou me surpreendendo muito, pois o Endel fez algo que eu jamais acreditei que seria possível dele fazer com a minha mente, com a minha memória, com a minha lembrança. Que seria criar um personagem que fugisse da voz do Goku. Já que essa é uma das vozes mais marcantes, provavelmente na vida de 100% das pessoas que gostam de anime. Todo mundo sabe quem é o Goku, todo mundo sabe como é a voz dele, e é uma voz que basta ouvir ali uma sílaba ou uma palavra ali, a gente já sabe exatamente quem é que tá dublando determinado personagem. E esse ponto aqui foi um ponto que realmente me surpreendeu demais, e eu tenho até uma história meio que engraçada aqui pra contar sobre isso. Que uma vez eu tava lavando a louça, há muito tempo atrás, na cozinha, e a TV tava ligada na sala. E ali, né, num canal aleatório, tava passando um programa ali de culinária, um programa de confeitaria na realidade. Enquanto eu tava ali, lavando a louça, pá, eu tava ouvindo também, né, o que tava acontecendo, eu não tava assistindo, mas eu tava ouvindo. E curiosamente, ouvindo esse programa, eu descobri que o Endel Bezerra era o que dublava ali, o apresentador principal desse programa. Eu acho que era o principal. E apenas ouvindo ele falando ali de doces e afins, eu fiquei me perguntando, que tipo de episódio é esse de Dragon Ball que eu perdi, que eu não assisti, que o Goku começa a falar de culinária, começa a falar de bolo e doce e por aí vai. Até eu descobri que de fato era um outro programa, mas a voz do Goku realmente estava ali e ela tava marcada na minha memória. Sendo assim, o Endel Bezerra nessa adaptação aqui, né, nessa continuação, nesse novo personagem que a gente tem aqui, o Pain, ele desprender ali a voz do Goku da nossa memória e atingir um tom completamente diferente a ponto de realmente ficar muito bom e ao mesmo tempo imperceptível de dizer que aquela ali é a mesma voz do Goku, também foi algo que me surpreendeu demais. O Endel foi simplesmente incrível e eu gostei muito aqui da atuação dele como Pain. Eu sei que tem muita gente que não gostou, mas isso aqui é uma experiência minha em particular. E olhando então o conjunto total da coisa, esse aqui, né, dá pra ver que são trabalhos incríveis que foram feitos com dedicação, qualidade e muito amor para os fãs da franquia. Trazendo ali também adaptações e mudanças, né, que vimos ali que foram muito bem-vindas também. Como por exemplo no caso do personagem do Killer Bee. Esse personagem, ao meu ver, ele foi muito melhorado também com a versão dublada, visto que as suas rimas ali, né, ele é um personagem que tá sempre rimando e tudo mais, por mais que elas fossem legais ali na versão original, elas são rimas que, obviamente e naturalmente, serão melhor compreendidas pelos japas, né, que vão tá vendo ali a versão original. As rimas farão muito mais sentido pra eles do que pra nós. Então aqui a gente teve aquela famosa abrasileirada ali, na adaptação, né, das rimas do personagem, que foram algo que me fizeram gostar um pouco mais dele dentro desse arco, porque simplesmente as rimas realmente agora fazem sentido. Mesmo que elas não sejam tão fiéis às originais. Afinal de contas, rima não é algo que vai pegar e vai interferir no roteiro principal. Então eles poderem fazer ali uma adaptação, dar uma abrasileirada ali e tudo mais, deixar o mais fluido e divertido, pra quem vai tá acompanhando, eu acho que é um ponto crucial. E esse personagem aqui, as mudanças foram muito bem-vindas, pelo menos na minha visão. Sendo assim, analisando tudo isso, depois de tanto tempo de espera, fica claro que a mensagem passada aqui é que esse é de fato um pedido de desculpas, depois de tanto tempo de espera pro retorno da dublagem, mas também dá pra perceber que tudo isso é uma carta de amor aos fãs, para mostrar que eles estão de volta, e eles voltaram simplesmente pra ficar. Afinal de contas, sabemos que temos já 338 episódios já prontos pra chegar em um futuro não muito distante, além obviamente da suspeita de que os 500 episódios já estão completamente dublados, e muito provavelmente estarão chegando nos próximos anos. Mas e você, o que achou? Gostou do retorno da dublagem de Naruto? Se sim, comenta aqui embaixo qual foi o seu personagem favorito dessa temporada. E caso tenha gostado desse vídeo, se possível, deixe seu gostei, a gente se vê então numa próxima, tamo junto e é nóis!